Fala, torcedor rubro-negro! Se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético. E aqui você fica sempre atualizado de tudo. Foi confirmado, após quase ser negociado, Volante renova contrato com o Atlético Paranaense. Confira! Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui. Obrigado! O Atlético Paranaense vem em uma crescente na temporada. A equipe comandada por Paulo Turra passou por algumas polêmicas no início do ano, mas isso parece ser águas passadas, após uma boa classificação na Copa do Brasil e bom desempenho nas outras competições. A diretoria também parece gostar do que está havendo dentro do campo. No entanto, uma informação foi divulgada nesta quarta-feira, inicialmente por Vinícius Furlan da Tretes, e confirmada junto ao staff do atleta, o novo contrato ainda não foi assinado, mas será feito nos próximos dias. Estamos falando do Volante Christian, que no começo de ano quase foi negociado, com o Bahia por 3 milhões de dólares, mas o tricolor desistiu da compra, e pediu. Um empréstimo, negado pelo staff e o Furacão. Contudo, o contrato de Christian se encerraria no fim de 2024. O Volante estendeu o acordo com o Furacão até o final de 2025, com 151 jogos. O Volante conquistou três estaduais e uma sul-americana. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.